A gente está falando disso tudo, doutor, até citou a São Paulo, que é uma cidade que a gente vive praticamente numa poluição e é verdade, são mais de 8 milhões de automóveis, imagina, eu moro aqui praticamente na Paulista, só tenho mais ou menos ideia, tanto sonoro quanto... Minha família é da região do Paraíso, perto da Paulista. Ah, é? Do lado aqui, né? Mas aí você fala, você pode sair de São Paulo, ir para uma... Claro, se você for para uma cidade de interior, doutor, você vai respirar bem melhor, provavelmente a alergia que você tem, talvez lá no interior você não tenha mais, ou seja, amenizada, não sei, né? Aí é você que vai me dizer isso agora, né? É verdade. Mas tem famílias que não têm condição, né? Como é que eu vou sair daqui, daqui de cima, se eu não tenho para onde ir, não tenho como melhorar essa situação? Como é que faz isso? É verdade, porque aí está muito definida essa questão da poluição com o agravamento do processo alérgico. Isso aí é algo que é indiscutível, isso. Ah, mas a poluição causa só processo irritativo. Sim, mas ela causa processo irritativo, ela age no nosso epitélio. Você sabe que o grande problema do processo alérgico é a questão da barreira epitelial, a barreira dermatológica que nós temos, que é a pele, e também aqui a barreira intestinal, em relação às alergias alimentares, e também a barreira brônquica, né? Do epitélio brônquico. Então, assim, quanto mais agressão você tiver através de micropartículas, que são eliminadas por queima de combustíveis fósseis, né? E também o próprio enxofre, o dióxido de enxofre, você vai ter processo irritativo nesse epitélio brônquico, e isso vai aumentar muito a possibilidade de você ter alergia, porque quando você tem esse epitélio, que é a nossa proteção, que é a nossa barreira, que vai fazer com que haja uma seleção daquilo que a gente inspira e expira para o meio interno, a gente tem aquilo ali agredido, Então, a gente acaba tendo uma agressão muito maior do nosso pulmão, e consequentemente levando, então, a um processo alerta.